Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você tem que entender que... Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar ferido, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Pois o meu Deus, ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o paro alto, então Vem meu socorro Sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Hum, hum, hum Hum, hum, hum Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Não entendo O meu próprio O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça O que seria O que seria De mim De mim Não entendo O meu próprio agir Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal Que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne Eleva os meus olhos Para os montes O meu socorro Vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando minha força se exaltar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Aquele livramento Aquele livramento Aquela noite que eu terei vitória Aquela noite que eu passei chorando Que eu terei vitória Que eu terei vitória Eu consigo entender Eu te agradeço 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 Um outro amor Eu te agradeço Eu te agradeço Um outro amor Eu te agradeço E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor E sei Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita É agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Só me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti Deus E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço outro amor E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim E nada vai ocupar o teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita Perfeita E agrandável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Só me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Mãe Mãe Eu quero Te amar Tocar Tocar O teu Coração E me Derramar Aos Teus Pés Mais perto Eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio Oh Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu Canto glória Aleluia 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 Teu coração, esconder em Teus braços, ó Pai, toda minha alma deseja a Ti, e junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não ceda. Não ceda. Não ceda. Agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Escute. E quando tudo enfim parece acabado, não é assim que acontece? Logo veio o sentimento de perder, mas o meu Deus, Ele dá a última palavra. Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo acerta e nunca morre. Não ceda. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem. Tem nas mãos a chave da vitória. É vitória hoje. Não ceda. 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 Você será muito feliz Fazendo assim Você será Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Mas Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Acontecendo E não importa E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi 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 Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, fui eu que te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu cuido de tudo que te faz chorar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu cuido de tudo que te faz chorar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vai, 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 vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ainda bem que você nunca desistiu de caminhar. Quando a luta quis fazer você parar, quando a luta quis fazer você parar. Senhor, ainda bem que você nunca desistiu de caminhar. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha E a tua vida é de Deus e ninguém toca E o Senhor te esconde na palma das suas mãos Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido Deus já estendeu a mão, ainda bem hoje começa uma nova trajetória em tua vida Veja agora pela fé o céu se abrindo, Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agire em teu favor, ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o seu Deus se agradou, ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido Deus já estendeu a mão, ainda bem hoje começa uma nova trajetória em sua vida Veja agora pela fé o céu se abrindo, Ele entrega o milagre em suas mãos Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em teu favor, ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal E o teu Deus se agradou, ainda bem que esse vento já está se acalmando E o seu tempo de cantar chegou Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Olho para o alto Olho para o alto então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até sofrer Para ser aprovado Eu posso até sofrer E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Quem cuidar de todos os livramentos Quem cuidar de todos os livramentos Quem cuidar de você Não chore Não chore Quem cuidar de você Não chore Não chore Não chore Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore e cuida de você, não dói Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Eu tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas novos E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Todo erro mais não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Entendeu Só não se desespera Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Entendeu Só não se desespere Amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar É adorar Quando Deus não responde É adorar É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No valeu É adorar É adorar É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar A Deus Quando lhe falta Tudo Quem nunca pensou Em desistir Quem nunca pensou Em parar Mudar 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 todos os planos De uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou Quem nunca pensou Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No valhão No deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar A Deus Quando lhe falta Tudo É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome Quando a dor te consome Adorar a Deus Não valhão No valhão no deserto Não valhão no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta Tudo Quando lhe falta Tudo É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus Não quero interromper O teu silêncio Ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar a chama Na minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalmo a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é de adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Te pôr em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se E pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar É do meu oxigênio Sem dor Sem tua presença Minha fé vai na fraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é de adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se pôr em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é de adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se pôr em tua presença Acalma o meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti 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 E o mal que eu cuido de ti E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito E uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Eleva os meus olhos Para os montes O meu socorro Vem do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo Eu sei que eu terei Eu sei que em ti Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa Que eu terei o testemunho E é firme na rocha Que eu terei o testemunho Olharei pro céu Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando E tudo isso eu sei De mim estás cuidando Se for necessário Atraça o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida Pelo pão Tendo pouco ou tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém Ah, 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 amém Tua vontade prevalece Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Ah, 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 amém Ah, 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 amém Tua vontade prevalece Se não aconteceu Eu te agradeço Deus Mas se acontecer Eu só quero teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero teu querer Eu só quero teu querer O teu querer O teu querer Eu quero Derramando graça em mim Eu desconheço Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade Tua vontade é boa Perfeita É agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Sobre o lanço Sobre o lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar E nada vai ocupar O teu lugar em mim E ninguém pode Ocupar o meu lugar Em ti Deus E nada vai Ocupar o teu lugar Em mim Eu desconheço Eu desconheço Outro amor Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço Outro amor Assim E nada vai ocupar O teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar O meu lugar em ti E nada vai ocupar O teu lugar em mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Glória Aleluia 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 E eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu. Canto glória e aleluia, 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 aleluia. Canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exalto. 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 So take my hand and set me free It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's not over, no, no, no I want you back I want you close One touch is all I need So take my hand and set me free Aleluia 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 Você pôs seus joelhos no chão, pois o teu Deus do céu ouviu tua oração, ainda bem que você serve o Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha, e a tua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história, acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido, Deus já estendeu a mão. Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em tua vida, desde agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver, Deus agir em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história, acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu, ele está vencido, Deus já estendeu a mão. Ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em sua vida, desde agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver, Deus agindo em teu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o teu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu tempo de cantar chegou. Não ceda Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda agora Confira que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Escute E quando tudo enfim parece acabado Não é assim que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas o meu Deus Ele dá a última palavra Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer A esperança em Cristo acerta E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Vitória É vitória Hoje Não desista Meu amigo Pois não é O fim E não cedo Agora Confira Confira Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Não ceda Não ceda Não ceda Agora Confira Não ceda Confira Confira Que a história não Não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz 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 Fazendo assim você será camelô Fazendo assim você será muito feliz te usais para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu cuido de você, meu filho, eu cuido de você, meu filho. Eu não te dei o espírito de temor, mas se ousa dirá, onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encheri. Eu te encheri, eu te encheri. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu te usar para salvar. Amém. Amém.